Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e é o seguinte, tô dentro do carro porque o vídeo de hoje tem a ver com isso. Hoje, basicamente, eu e a Natália temos o intuito e a missão de comprar tudo de algum vendedor ambulante, entendeu? Não sei onde a gente vai achar pra falar a verdade, porque tipo assim, normalmente a gente passa em algumas sinalizações e quando você para o carro tem vendedores ambulantes vendendo bala, vendendo paninho, vendendo algumas coisas bem interessantes. Só que tipo assim, vamos ter que achar esses vendedores, tá ligado? A gente vai sair por aí, parando nos sinais, procurando esses vendedores. Quando a gente achar um, a gente vai simplesmente comprar tudo que ele tá vendendo, mano. Será que ele vai ficar feliz, amor? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele vai ficar feliz. Vamos lá então, já estamos dentro do carro, já vou ligar e bora partir procurar agora um vendedor, o primeiro vendedor ambulante que vai ter todas as suas mercadorias compradas. Rapaziada, chegamos no primeiro sinal, eu já comprei... Ah, olha isso, amor. Tem um pessoal ali, né? Tem um vendedor aqui, mano. O problema é que o sinal tá aberto, tipo assim, não tem como eu parar aqui agora pra comprar dele. Mas tudo bem, é bom saber, porque na volta a gente pode ver se passa aqui, entendeu? Sim. O que você acha, amor? Eu acho legal. O único problema é esse, aqui é uma avenida, não tem como a gente parar, tá vendo? De jeito nenhum. Exatamente. Gente, então assim, tem que ser o time perfeito do sinal parar e o vendedor vir vender pra mim, entendeu? E aí dá tempo de eu comprar tudo do cara e tudo mais sem ter muita demora. Porque se demorar demais, tipo assim, se eu chegar e o sinal já estiver aberto, eu não posso ficar parado no meio da rua porque eu tomo até multa, né? Sim. Tipo assim, não tem como. Então, enfim, vamos procurar algum sinal ou às vezes até algum sinal que eu possa parar do ladinho no cantinho e chamar o cara pra comprar com ele com mais calma, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Tem outros sinais ali pra frente, vamos ver se a gente acha. Quanto que é a paçoquinha? É três paçoquinhas por dois. Três por dois? Quantas tem aí? Ah, agora tem quantas pra contar, deixa eu contar aqui. Quantas paçoquinhas tem? Conta aí que eu vou levar todas que você tem. É mesmo? Sério? Todas? Todas que você tem. Sério mesmo? Sério mesmo. Deus do Jesus. Rapaziada, ele tá contando, porque eu falei com ele que eu vou levar todas. E ele vende três paçoquinhas por um real. Dois reais. Dois reais, exatamente. E aí eu falei pra ele contar lá que eu vou levar todas, entendeu? Basicamente é isso. Vamos esperar. Sucessivamente esse paço, eu não fiz por dois. Aí tá quarenta e quatro. Mas vamos fazer melhor? Se eu for uma seta, você vai levar minha paçoca toda mesmo? Vou, ué. Já te dou logo cinquenta. Nossa, sério mesmo? Cinquenta dá? Nossa, tá ótimo, porque eu tô, como se diz, eu tô aqui trabalhando, evangelizando, eu tô desempregado. É mesmo? Aí eu fico aqui hoje, todos os dias quando eu saio, né? Eu sempre falo assim, Deus, eu não sei como é que vai ser o dia, não quero nem saber como é que tá. Não importa, pode ser dez, pode ser quinze, mas eu sempre vou tirar meu dízimo, sempre questão de gratidão. Não pelo que Deus vai fazer, porque eu sei que Ele vai fazer, eu tenho certeza. E hoje eu cheguei e você falou, mas hoje eu não tô afim de trabalhar, aconteceu algumas coisas, mas quer saber, eu vou porque Deus é fiel. Tá vendo? Deus é fiel, eu vou lá, eu vou agradecer. E conversei com algumas pessoas aqui, não, mas é lá que eu tenho que ir, é lá que eu tinha que ficar. Aí acabou hoje, hoje é tão, parece que tá até combinado, parece que vocês combinaram com alguém, porque eu cheguei aqui, não era pra mim tá aqui, mas não sei como é que o dia tá, não, mas muito obrigado pelo dia. Aí chegou um rapaz, deu cinco reais, me dá uma paçoca, fez sempre errado. Aí eu, né, tinha acabado de chegar, não vendi nada. Aí o rapaz voltou, vou te dar, depois eu vou passar aqui, vou deixar vinte reais com você, falei, não, tudo bem, eu só tenho que agradecer. Aí eu guardei o dinheiro, vou tirar meu dízimo, que pouco com Deus é muito. Pouco com Deus é muito. Aí o rapaz do restaurante passou ali, aqui do lado, a gente fica reparando você trabalhando e que a diferença, pega um currículo seu e traz pra mim. Aí, ó. Aí vocês vêm e compram paçocas, falei, hoje é o dia. Aí, você arrumou o emprego e vendeu todas as paçocas. É, Deus é fiel, gente, eu só tenho que agradecer. Aí, ó. Muito obrigado. Vou lá comprar mais material. Com toda certeza e sombra de dúvidas, sempre tiram disso, não esquece. Total. É, como se dizia, cinco reais que eu tenho que tirar, mas é pouco, mas pouco com Deus. É muito. É muito. Exatamente. Gratidão, muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado a você. Qualquer coisa que precisar, eu tô aqui, pessoal. Tchau, tchau. É verdade, viu? Não é combinado, não. Não é, não. Tamo junto. Tchau. Muito obrigado. Fica com Deus aí. Eu te agradeço. Qualquer coisa eu tô por aqui. Se não tiver, tô no restaurante do lado. Ah, fechou, fechou. Tamo junto, irmão. Com Deus, obrigado. É, rapaziada. Nossa, meu bem. Ele ficou muito feliz. Ele ficou feliz demais. Ele contou até a história dele ali, que ele achava que aquele lugar ali não ia ser bom pra ele ficar, pra ele vender e tudo mais. Só que, na verdade, foi muito bom. Eu comprei tudo dele. Olha aí, mostra aí. Gente, é muita paçoquinha. É muita coisa. Eu amo paçoquinha, né? É muita coisa. Legal, né? Não, legal. Porque isso aqui, provavelmente, ele ia passar o dia todo vendendo e olha lá. Então, assim, já comprei tudo. Agora, pra ele, até bom, porque agora ele vai comprar mais material, vai continuar vendendo. Ou seja, o dia dele, acho que foi um dos dias mais lucrativos que ele teve, tá ligado? E é muito legal fazer isso, é muito legal, porque a pessoa ficou muito feliz. Ele ficou felizão. Quando eu falei, ele falou, sério? Não tô acreditando. E é sério. Obviamente que é sério. Vamos procurar agora outro vendedor e comprar tudo que ele estiver vendendo também, mano. Eu gosto de fazer, de ver as pessoas felizes. Isso, de verdade, não tem preço, mano. Não tem preço. Rapaziada, a gente encontrou um senhor, né? Vendendo, se eu não me engano, é água e algumas outras coisas ali no sinal. A Natália foi lá chamar ele pra mim, porque o sinal ali, se ele se movimentar, eu não consigo comprar. Então, parei o lugar aqui perto, ela foi lá chamar o moço e assim que ele chegar, eu já compro. Tudo bem? Tudo bem. Quanto que tá essa água? Dois reais. E esse salgadinho? Dois reais. Vamos fazer o seguinte? Você tem mais lá? Tem. Pode trazer tudo lá que eu vou levar tudo, senhor? Tudo, vou levar tudo. A gente faz as contas aí e eu vou levar tudo que o senhor tem. Salgadinho e água? Salgadinho e água. Todos que o senhor tem. Eu vou lá ajudar o senhor. Vai lá. Eu vou lá ajudar ele. Vai lá, amor. Vai lá, rapaziada. Ele foi lá, ó. Porque, tipo assim, eu saquei um dinheiro, né? Porque eu não sei como é que funciona no sinal, se é fácil de pagar com pix e tudo mais. Mas aí eu saquei um dinheiro pra pagar tudo no dinheiro. Eu não sei se o dinheiro vai dar, o dinheiro que eu saquei. Mas se não der, eu pergunto se ele tem pix. E aí eu faço um pix pra ele, né? Não tem problema. Isso aí não é problema nenhum. Aí, ó. Ih, tem coisa, hein? Vamos ver quanto que dá tudo? Água toda? Tudo, tudo? Tudo o senhor tem aí. Ó, eu vou dar 80. 80 de água e o restante? 140. 140 de salgadinho e 80 de água? 140 tudo. Ah, tudo 140? É. Ó, deixa eu ver se eu tenho dinheiro. Se eu não tiver, o senhor tem pix? Aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou te passar uma parte em dinheiro e o restante em pix. Aqui, ó. Aqui, se eu não me engano, tem 125. Vou botar tudo aqui no carro, galera. Agora o senhor vai comprar mais mercadoria ou o senhor vai embora? Não, vamos lá buscar mais. Buscar mais, né? É. Começo do dia ainda? Aham. Tem que ser eu, ué. Foi? Aí, ó. Chegou. Deus te abençoe, viu? Obrigado. Deus te abençoe também. Gente, ele ficou muito feliz. Ficou muito feliz. É, rapaziada. Eu gosto muito de fazer esses vídeos. É, muito legal. Eu gosto muito de fazer esses vídeos porque é coisa que, assim, normalmente, as pessoas que estão vendendo, isso não acontece, né? Eu acho que isso não acontece com frequência. Ah, eu acho que isso é muito difícil. Olha ali. É um carrinho de mão, velho. Olha só. O carrinho tá lotado. É um carrinho de mão cheio de água e dois sacos grandes de salgadinhos, tá ligado? Então, tipo assim, meio que ali eu comprei tudo dele. E é aquilo, né? Provavelmente ele ia demorar um dia, ia sobrar coisa às vezes. Exatamente. E agora ele já vai comprar mais que ele falou. Não, muito bom, velho. Muito bom. Inclusive, vamos voltar pra casa ali que eu quero mostrar tudo que a gente comprou até agora. Rapaziada, olha só. Olha o tanto de salgadinho que a gente comprou. Mano, é salgadinho demais. Inclusive, daqui a pouco a gente vai lá e vai distribuir isso tudo aqui pra galera também, entendeu? A gente vai sair agora e em vez de comprar, a gente vai distribuir, né? Porque a gente não vai dar conta de comer isso tudo. Então, a gente distribui. Come uma parte, entrega outra parte pra outras pessoas. Olha o tanto de água, mano. Meu Deus do céu. Mano, eu tô de cara. Eu tô de cara de verdade. Inclusive, o senhor que a gente comprou essas coisas, ele até se emocionou. Porque até é emocionado porque ele se emocionou, assim. Ele ficou, sabe, chocado. Porque ninguém nunca deve ter comprado tudo dele, tá ligado? Tipo, tudo de uma vez, né? Claro que ele já deve ter vendido tudo várias vezes. Mas, assim, tudo de uma vez é uma coisa muito, assim, inesperada, né? Então, o primeiro, vocês viram que se emocionou. O primeiro vendedor ambulante. Muito gente boa. O segundo também, o senhor, também se emocionou. Muito gente boa também. E, cara, dá vontade de fazer isso cada vez mais vezes. De verdade. Eu já fiz um vídeo assim, né? No canal, pra quem já assistiu aí. Comprando todos os vendedores ambulantes. E, mano, é a mesma coisa. A galera se emociona porque, às vezes, eles vão ficar ali horas e horas e horas pra tentar vender todo aquele estoque que eles pegaram. E, ali, em cinco minutos, eles venderam tudo pra uma pessoa só, tá ligado? Eles podem ir lá, pegar outro estoque. E, às vezes, eles vão ganhar, sei lá, dois dias em um, tá ligado? E isso é legal. Mas, enfim, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. E é isso, mano. Agora, vamos preparar as coisas aqui. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.